Eu sou a Cris Benatti, tenho 38 anos, sou ciclista e eu tenho exposições. Na verdade, eu não escolhi, né? Eu digo sempre que eu fui escolhida nesse esporte, né? O ciclismo que me escolhi. Quando eu comecei, eu comecei porque eu tava fora de peso e a minha intenção, na verdade, eu já tinha um procedimento marcado pra fazer uma balão gástrica, um estofo pra emagrecer, porque a gente sempre procura um jeito mais fácil.